Atenção, atenção pessoal, estamos começando mais os vídeos aqui em Brasília No Feirão de Automóvel aqui, várias caminhonetes, várias promoções de veículo aí para você galera Fica ligado no nosso canal aí, que você só tem a ganhar, beleza? Estamos juntos e misturados aí Vamos começar o vídeo aí, deixa o like, se inscreva no canal se não for inscrito Que sempre nós vamos fazer vídeos aí relacionados a vendas de veículos aqui em Brasília, galera Fica ligado, esse canal aqui, fala a sua verdade, preços de vários veículos, várias promoções Assista o vídeo até o final, que aqui você só tem a ganhar, beleza? Vamos começar com essa touro aqui, a diesel 4x4 Minha net muito boa aí, mete 2021, 2021 Por apenas 185 mil reais aí, olha Minha net está com quantos mil rodadas aqui? 12 mil Está zero demais, hein? Olha aí DDD do rapaz aí é 38 O telefone dele está no seu vídeo aí Caminhonete 2021, 185 mil é o valor Muito nova essa caminhonete aqui, essa aqui é uma Fiat Toro A diesel 4x4 Muito zerada Por apenas 185 mil reais Hoje eu estou meio ruco aí, pessoal Então não vou falar tanto, viu? Estou meio rouco Garganta não está muito boa, não Mas vou tentar fazer o máximo para vocês aí Para vocês curtirem nosso canal, se inscrevam Que várias pessoas assistem, mas não se inscrevem, pessoal Então não custa nada, vocês não pagam nada E para nós incentiva o nosso trabalho aí Ajuda a crescer o canal, beleza? Para minha netona boa aí Telefone de novo para vocês aqui Dá uma pausa e pega o número e liga para falar com o dono Olha aí, encontrei aqui uma S10 2009 2010 A diesel O rapaz está querendo 79 mil reais nela Não está marcado aqui no vidro aqui Mas ele quer 79, valor O telefone dele está no seu vídeo DDD61 910 MWM Eu acho que ela é 4x2, se eu não me engano 79 mil reais aí Para quem quiser Só ligar e falar diretamente com o dono do veículo Caminhonete bonita, caminhonete aqui Estou vendo detalhes na pintura, bem conservadinha Ela está 4x4, está marcada aqui Legal então, 79, o valor do carro Bonita a caminhonete, não é ruim não Executivo 4x4, completona Boa de pneus Se o pneu dela está bom, o caminhonete está bom Não vi defeito não, beleza? 79 mil, liga para o dono aí, fala com ele Olha aí pessoal, encontrei aqui uma Hilux 2014 Câmbio manual Câmbio manual, ela é SR, ela não é SRV O câmbio dela é manual, banco de couro É uma LED bem conservada aí 14x14 O rapaz está vendendo ela num preço bom aí Fazendo ela 125 mil 125 mil, a caminhonete é branca Olha, é SR, não é SRV Câmbio manual Super conservada a caminhonete Sem detalhes na pintura Muito nova, viu? Olha as rodas dela Aro 17 Mas ela não tem controle de estabilidade não Tá? Quem quiser comprar essa caminhonete Ele mandou passar o meu telefone aí Ele está querendo nela 125 mil reais, tá? 125 mil reais Meu telefone vai estar na descrição E eu vou falar agora também O DDD é 61981289057 Beleza? Ele quer apenas 125 mil Caminhonete 2014-14 Muito nova Bem conservada mesmo aí, ó Tá aqui o valor Ele falou pra não divulgar o telefone dele Porque depois Ele vai atender muito o telefone Ele falou O Brasil inteiro vai te ligar Ele falou Não, aí fica complicado Ele não queria nem deixar o filmar aqui Ele falou Então ponha só o seu telefone Pega meu telefone Qualquer coisa me liga Eu falei Beleza, então Então tá aí, pessoal 125 mil Caminhonete 2014-14, tá? Ele falou pra mim Que ela teve passagem por leilão, tá? Mas tá no nome dele Tá documentadinha Tá tudo certinho Olha aí, pessoal Encontrei aqui uma Ranger 3.0 Caminhonete 2005 A diesel 4x4 Preço bom, hein? Tava 48 Ele abaixou o preço aqui Botou 46 mil Aí, ó Tinha boa de pneu Quatro pneus novos aí Tô vendo aqui Por apenas 46 mil Não colocou o preço aqui Mas falou pra mim O telefone dele tá aí O DDD61 Quem quiser só ligar Fala diretamente com ele Ah, foi O preço da FIP aqui 55 preço da FIP 55 a FIP dela, né? Tá vendo aí? É Tá barato, então Você vai vender ela aí Tá vendo aí, pessoal? Tem os efeitos na pintura Coisinha mínima Caminhonete utilitária Mas não é ruim, não Então se você gostou do veículo aí É fácil Só você ligar Fala diretamente com ele Tem que dar uma pulida boa nela Mas é boa o caminhonete Dizem, né? 46 mil aí, beleza? É só você ligar Olha aí, pessoal Estamos começando mais um vídeo aí no canal Estamos aqui no Feirão de Automóvel Aqui em Brasília E eu encontrei aqui uma L200 Savannah Caminhonete 2010 Super nova Super conservada Carro só de Brasília Bem inteira mesmo O rapaz tá querendo um preço muito bom nela aí, ó Tem banco de couro Câmbio manual Caminhonete 65 mil o valor dela aí, ó Tem que Os pneus dela aí Tá mais ou menos aí 70% Tá querendo nela 65 mil Caminhonete 2010 aí Beleza? Só pra venda Não interessa a troca Quem quiser aí Só entrar em contato conosco aí Telefone é o meu Ele pediu pra divulgar meu número aí 61981289057 É o meu número Vai tá na descrição do vídeo aí Tá querendo nela 65 Muito boa a caminhonete, viu? Muito boa a caminhonete, viu? Bem conservada Savana Essa aqui ela entra dentro da água Ela tem um scoop Que ela entra dentro da água aí, pessoal Beleza? Quem quiser Só entrar em contato comigo 65 mil o valor que ele tá pedindo aqui Aqui, ó Tá aí o valor 2010 Completinha 65 Quem quiser Só entrar em contato com nós aí Beleza? Aqui Caminhonete boa Prima que o capu do veículo aqui Pra dar uma olhada na estrutura Que eu gosto de mostrar Se o carro não foi batido Entendeu, gente? Porque pra pessoa não sair de outro estado Vim aqui comprar caminhonete Eu vendo carro pra muita gente Fora aqui de Brasília De todo o Brasil Então a gente tem que fazer um vídeo mais detalhado Pra mostrar pra vocês aí Eu tô vendo aqui o carro O carro não é batido, tá, gente? Tá? Não é batido Caminhonete é estruturada Caminhonetinha muito boa 2010 tem ano bom 65 mil aí Não tá caro não E é bonita a caminhonete aí, ó Se você quer fazer rali, meu amigo É essa caminhonete aqui, ó É o carro top aí Não é batido Caminhonete boa Os pneus dela aí Tá 60, 70% bom Beleza? Gostou do carro? Liga pra nós aí Meu telefone vai estar na descrição do vídeo aí Beleza? 6198128 9057 É uma savana aí Top das galáxias, hein? Deixa o like Se inscreva no canal aí Que sempre nós vamos fazer vídeo aqui No Feirão de Automóvel aqui em Brasília, galera Um abraço Bom dia Boa tarde para todo mundo aí Do nosso canal Alexandre dos Carros Galera Tamo mais uma vez aqui no Feirão de Automóvel aí Fazendo uns vídeos aí pra vocês aí E vamos filmar bastante caminhonete aí Hoje o Feirão tá lotado aqui Tem muita caminhonete aí, ó Rua das Caminhonete aqui Em Brasília, Distrito Federal Tanto de caminhonete que tá tendo aí, pessoal Se você gostar do nosso trabalho aí Por favor, deixa o joinha Deixa o like aí Se inscreva no canal se não for inscrito Que sempre nós vamos fazer vídeo aqui em Brasília Vendas de carros em geral aí Beleza? Começar por essa S10 aqui, ó Rapaz, tá fazendo um preço muito bom, hein A caminhonete 2008 Executiva Muito zerada, viu, pessoal É diferenciada essa caminhonete aqui, ó Muito nova mesmo Tá pedindo nela 72 mil reais Muito boa de pneu Pintura impecável Banco de couro 4x4 Mas é uma caminhonete que é diferenciada Essa aqui é 2008 Mas não perde uma 2011 não, viu Olha aí, executiva Essa é a mais top que tem Mais completa que tem Eletrônica Por apenas 72 mil reais Você leva essa caminhonete aqui, ó O telefone vai ser o meu O telefone vai ser o meu, tá 61-981-28-9057 Vai estar na descrição Desse vídeo aqui, beleza? 981-28-9057 Se você gostou dessa caminhonete Dessa S10 Executiva 72 mil é o valor 72 mil é o valor Eu sou o responsável A vender ela aqui Já peguei o telefone do proprietário Tem som, tem tudo Então, só você me ligar Eu mesmo negocio Se você é de fora Quer comprar o veículo Entre em contato comigo Sou corretor há 25 anos E agora eu estou fazendo As filmagens aí Virei YouTube Já estamos com 25 mil inscritos aí Abençoados aí 25 mil seguidores E vamos Arrumar 50 mil aí, galera Beleza? Vamos Aquecer nosso canal Deixa o joinha Deixa o like Que sempre nós vamos fazer vídeo Aqui em Brasília Relacionado a vendas de veículos Beleza? Meu telefone vai estar na descrição Desse vídeo aí 72 mil essa caminhonete aí Beleza, galera? É top essa caminhonete, viu? Muito boa mesmo Um abraço Deus abençoe a todos Deixa o like Se inscreva no canal